Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje vamos embarcar em uma jornada fascinante sobre as tradições católicas e suas profundas origens históricas. Em pleno século XXI, muitos se perguntam por que a Igreja Católica mantém práticas tão antigas. A resposta para isso está nas raízes dessas tradições, que não são meros costumes, mas expressões vivas de fé que atravessam os séculos, conectando-nos com o fundo de o fundamento da nossa espiritualidade e história. Cada tradição católica, desde a simples genuflexão até as grandes procissões, carrega um significado que remonta aos primórdios da fé cristã. Por exemplo, a prática de se ajoelhar diante do Santíssimo Sacramento. Esse gesto não é um simples ato de respeito, mas uma expressão de adoração que vem desde os primeiros cristãos, que reconheciam na Eucaristia a presença real de Cristo. Ajoelhar-se, portanto, é mais do que tradição. É um reconhecimento profundo da divindade de Cristo presente no altar. Outro exemplo marcante é o uso do incenso nas celebrações litúrgicas. Muitos veem o incenso como um detalhe bonito, mas talvez superficial. Contudo, essa tradição tem suas raízes no Antigo Testamento, onde o incenso era usado no Templo de Jerusalém como símbolo das orações que sobem ao céu. Na missa, quando o sacerdote incensa o altar e os fiéis, ele está expressando a união entre o céu e a terra, entre o humano e o divino, lembrando-nos de que cada missa é de fato uma participação no mistério celestial. E o que dizer das procissões? Elas podem parecer algo medieval, mas na verdade sua origem é ainda mais antiga. As procissões simbolizam a caminhada do povo de Deus. Quando saímos em procissão, estamos fazendo memória da peregrinação do povo de Israel rumo à Terra Prometida e da nossa própria jornada espiritual rumo ao céu. Além disso, as procissões públicas são um testemunho vivo de fé, em que a Igreja, como o corpo de Cristo, caminha em unidade, demonstrando ao mundo a centralidade de Deus em nossas vidas. Não podemos deixar de falar da importância dos sacramentos, que são o coração das tradições católicas. Cada sacramento, desde o batismo até a unção dos enfermos, está enraizado nas escrituras e foi instituído pelo próprio Cristo. Ao longo dos séculos, essas práticas foram preservadas e transmitidas, garantindo que o essencial da fé cristã fosse vivido por cada nova geração de católicos. Por isso, cada tradição que vivemos hoje não é um mero vestígio de um passado distante. Elas são expressões atemporais de uma fé que atravessa os milênios, nos conectando diretamente aos apóstolos e ao próprio Jesus Cristo. Se você quer continuar entendendo e aprofundando sua fé, valorize essas tradições que nos ligam à rica história da Igreja e ao mistério de Deus. Se gostou do vídeo, já sabe, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreve no canal. Vamos juntos descobrir cada vez mais sobre as nossas raízes espirituais.